Música Uma chance é o que a Unifio oferece na quarta edição do concurso Oportunidade, realizado desde 2008, onde são premiados os melhores alunos de escolas públicas e privadas com bolsas de estudos. Eu acho que é porque é uma oportunidade e deve ser aproveitado. É uma boa oportunidade de a gente entrar numa faculdade isento de pagar mensalidade. Eu estava querendo mais aprender os estilos das provas e a oportunidade para ver se eu consigo entrar. Eu já conheço as instalações do prédio e é uma universidade muito boa. O diferencial do concurso neste ano é que além dos colégios de Londrina participarem, foram convidados alunos de escolas da região. Biporã. Londrina. Cambé. Holândia. Quero fazer um curso de enfermagem, então eu procurei vir aqui para ultimamente correr atrás do que eu quero. O concurso teve 3.200 inscritos de 84 escolas, sendo quase 30% a mais do que o número do ano passado. Em primeira instância, os alunos têm a possibilidade de ingressar no ensino superior através dessas bolsas de estudos que nós estamos disponibilizando para o colégio. E além disso, é uma oportunidade também de cultivo do nosso relacionamento com a rede de ensino médio, tanto de Londrina quanto da região. Na medida em que nós justamente abrimos a nossa casa para receber esses alunos, para eles virem concorrer às bolsas, é uma oportunidade também de a gente aproveitar e fazer todo um intercâmbio na sequência de profissionais, profissionais para palestra, das pessoas poderem conhecer um pouquinho dos serviços que a gente presta aqui na Unifil, de extensão à comunidade. Porque nós, enquanto ensino superior, estamos aí para isso mesmo, a serviço também da população, da comunidade. A gente percebe uma evolução, inclusive no crescimento de inscritos, na maior adesão, maior participação e compromisso dos alunos aqui, fazendo provas, levando mais tempo, inclusive se dedicando, se debruçando para poder fazer essas provas. Uma maior adesão de colégios, de repente, que a gente não tinha participação anteriormente, agora, neste ano, a gente conseguiu a participação deles. Então, percebemos justamente esse maior compromisso de todos com esse objetivo específico do concurso Oportunidade. Devido a este aumento, foram usadas salas de aulas do Campus Sede e do Campus Canadá. A equipe de divulgação da Unifil percorre os colégios divulgando o concurso e a receptividade é sempre boa. Ela foi feita em todos os colégios, nós agendamos antes e nós levávamos o material de divulgação, entrávamos em sala, conversávamos com os alunos e, nesse meio tempo, a gente ia passando para eles como é que funcionava o concurso, como é que fazia para participar, eles já iam se inscrevendo e a gente retornava aos colégios para levar os cartões de identificação. As pessoas já procuram a gente pelo concurso, já sabem o que vai acontecer. É claro que esse ano, que nós estendemos para Cambé e Bipurã, em Rolândia, essas cidades não conheciam ainda, mas foi muito bacana, eles nos receberam muito bem. A prova começou às 9 e terminou às 13 horas e foi formulada pelos professores da Unifil. Ah, estava um pouquinho difícil, mas gostei. Difícil, muito difícil. É um teste também para você testar seus conhecimentos? Também, também, já tem bastante. Para testar o conhecimento do candidato, a prova teve 30 questões de conhecimentos gerais e 20 de língua portuguesa, mais a redação. A proposta é boa, dependendo do tanto de questões que você acertar, você ganha uma bolsa média ou até inteira. A Unifil é muito boa, né? Já ouvi falar muito, ainda mais minhas amigas que fazem aqui. O resultado será divulgado no site da Unifil e em edital na sede. A Unifil tem tido um número enorme de procura dos terceiros anos de ensino médio e a demanda é cada vez maior. E resolvemos premiá-los, saber quem são os melhores realmente, de que colégio, a rede particular, a rede pública. Então, desta procura, desta vivência, desta demanda completa por vagas cada vez mais, a gente não podendo atender todas as vagas. Então, resolvemos fazer esse concurso para premiarmos os melhores. Isso tudo tem sido excelente, porque o aluno percebe a mudança de estrutura, de espírito, de convivência entre o colégio que eles estudam e uma universidade. O ensino universitário é muito diferente ao ambiente, a toda a sua estrutura, e eles acabam se encantando. Vocês sabem, o Unifil é no centro da cidade, uma posição privilegiada. Nossos prédios foram todos reformados, são novos. Enfim, então, tudo isso vai contaminando o aluno com o espírito universitário de autonomia, independência, proatividade que os alunos precisam ter. Legenda Adriana Zanotto